Música Pela terceira vez, o Conselho Pleno da Ordem se reuniu em sessão extraordinária para debater e votar o texto do novo Código de Ética e Disciplina da Advocacia. Os encontros com a presença dos conselheiros federais acontecem durante um domingo de cada mês. Destacar pela relevância de se tratar de um domingo, em que todos deixam as suas famílias, deixam os seus afazeres pessoais, do próprio João Domingo, para se dedicar à nobre classe dos advogados. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha sobre as prioridades da gestão da OAB revelaram que 90% dos entrevistados consideram como prioritária a defesa das prerrogativas e 88% a defesa da ética na profissão. Ao reelaborar o novo Código de Ética, ao editar o novo Código de Ética, essa advocacia não está dizendo que ainda existe ética na classe e muito menos que o atual Código de Ética não é um bom Código de Ética. Nós só estamos dizendo que, após 20 anos, este plenário entendeu que é necessário atualizar o Código de Ética em diversos temas. O advogado brasileiro considera tão importante quanto a defesa das prerrogativas a defesa da ética na profissão. Então, eu costumo dizer que são duas faces da mesma moeda. A proposta do novo Código foi elaborada por uma comissão de conselheiros federais e recebeu indicações de acréscimo promovidas pelo grupo. Desde então, passou por consulta pública na internet, nas instituições e entidades. Antes de chegar ao plenário, o texto também foi analisado pelos presidentes de seccionais da Ordem. A previsão é de que o texto seja aprovado até o fim deste ano com o objetivo de modernizar e atualizar o Código. Código de Ética em diversos temas.